E hoje a gente recebe aqui Fernando Passalho, que é secretário de desenvolvimento de Minas Gerais, está aqui mais uma vez com a gente. É sempre muito bom receber o Passalho, porque o Passalho quando vem, ele vem carregado de novidades. Então a gente tem que conversar sobre essas novidades. Passalho, mais uma vez, é um grande prazer te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Ketsman. E eu com o Hugo com vocês. Eu estou sofrendo até agora. Passou o jogo, acabou o jogo, ainda estou sofrendo. Porque eu estive lá ontem e, nossa senhora, é teste de cardíaco mesmo. Mas é uma honra estar aqui, a banda dos ouvintes também. Acostume-se, porque sofrimento e galo parece que é a mesma coisa. Você procurar a palavra sofrimento no dicionário, dois pontos, galo, pronto. O Google mostra a mesma coisa, a mesma figura, né? A gente lá com a camisa do galo. Não tem jeito. Mas, pela primeira vez, Belo Horizonte vai sediar o Simmovo, que é um evento que discute mobilidade limpa e sustentável. E o governo de Minas é muito atuante com relação a essas discussões. Esse evento vai acontecer na Casa Fiat de Cultura. Tem a promoção, o ímpute de realização desse evento da Estelantes, que é o conjunto de fábricas que tem Fiat, tem Peugeot, tem Citroën. Esse é um conjunto de fábricas, o JIP, que é um conjunto de montadoras que se junta na Mata Estelantes. E eles é quem promovem, então, esse encontro. Primeiro, o objetivo é a discussão de políticas públicas para a implantação de alternativas em energia para a mobilidade urbana. Fala um pouquinho para a gente como é a visão do governo como ente, como ator desse cenário da energia limpa em mobilidade urbana. Bom, Paulo, importantíssimo esse tema, porque a gente percebe que a descarbonização do mundo é extremamente necessária. E os carros, os carros combustíveis, eles queimam muito carbono. Então, enquanto os carros carbonizam, a gente precisa fazer uma política pública. O Estado pode ajudar bastante, o poder público pode ajudar bastante. Uma política de descarbonizar. Como o trânsito carboniza muito, existe toda essa linha de atuação do veículo que possa gerar menos poluição. E aí que entra os veículos elétricos, veículos a etanol e o GNV. Majoritariamente é isso que a gente tem hoje. Existem outras tecnologias também, mas hoje o que tem é isso. O que esse evento vai fazer é mostrar o que a gente tem hoje tecnologicamente e também de política pública. O que o mundo traz para essa nova linha, essa nova tendência. Vou colocar o Ricardo Kertzmann na discussão. Kertzmann, com você. Boa noite, secretário. É sempre um prazer falar com o senhor. E eu tenho certeza que, assim como eu e o Paulo, sofreu bastante lá ontem na Arena MRV. Secretário, eu sempre gosto muito de olhar para o futuro e apostar muito na tendência, nas tendências. Principalmente que o mundo desenvolvido nos oferece. Mas eu também acho que é sempre fundamental a gente ter um olhar atento para o momento. Aquela história de não querer ser mais realista que o rei. É óbvio que toda pauta ambiental merece toda atenção e principalmente essa questão de veículos sustentáveis. Eu só fico preocupado aqui diante de tanta carência que a gente tem hoje na infraestrutura viária, na infraestrutura urbana. A gente esteja querendo dar um passo à frente, sem cuidar primeiro dos problemas que a gente tem. Até porque, secretário, o que eu percebo muito, principalmente na questão relativa a veículos eletrificados, é que exige muita infraestrutura viária e urbana para que esses carros consigam ser carregados. O senhor pode falar para a gente que, uma vez em que o estado de Minas, estamos cuidando do nosso quintal aqui, que já vem fazendo um belíssimo trabalho nas questões ambientais, desde aquela famosa do Race to Zero. Fomos o primeiro estado a ser reconhecido assim no Brasil. O senhor pode garantir para a gente que Minas vai estar preocupado também com essa infraestrutura? Que é para a gente não caminhar um passo à frente sem cuidar do problema que a gente tem hoje? Primeira coisa é te falar que eu comungo 100% com tudo que você falou. Eu acho que a gente tem que trabalhar a infraestrutura, não dá para a gente ter... O governador dá um exemplo interessantíssimo, que eu não posso pensar, enquanto morar em uma casa, que o teto pinga, chove dentro da casa, então estou sem teto, e preocupar em viajar às férias. Então, existem coisas urgentes, mas a gente não pode deixar de fazer hoje aquilo que vai garantir o futuro daqui 20, 30 anos. Para que a gente tenha isso daqui 20, 30 anos, nós temos que começar a fazer o hoje. E quando a gente pensa em veículos eletrificados, concordo com você que hoje, vamos supor que num passe de mágica, todos os carros do mundo fossem eletrificados. Não ia ter energia para isso. Então, a infraestrutura, eu sei que você falou da infraestrutura rodoviária, mas a infraestrutura de energia também precisa acompanhar o crescimento da frota de carros elétricos ou híbridos. Então, isso é importante, o híbrido plug-in, porque o outro híbrido vai carregando à medida que o próprio motor gera. Mas o híbrido plug-in e os carros elétricos precisam de ter esse acompanhamento. Depois nós vamos falar sobre energia também, que temos coisa boa aí para falar. Mas, Ketsman, eu concordo, a gente precisa sim... Essa garantia, o que eu posso dizer é o seguinte, o governo de Minas nunca se investiu tanto em infraestrutura rodoviária como o Minas está investindo agora. Nas rodovias estaduais, eu posso garantir que o dever de casa está sendo feito. Nosso governador Romeu Zema e nosso vice-governador, professor Matheus, tem feito um trabalho que nunca antes foi feito em termos de rodovias, seja com recursos próprios ou por concessão. E isso, com certeza, vai dar uma nova imagem aí para as rodovias do nosso Estado. Como é que o governo tem tratado a questão da frota do governo, para que essa frota seja uma frota adequada a essa realidade que a gente está discutindo agora? Olha, para você ver, isso aí que você colocou, Paulo, é importante, porque uma das contribuições que o governo pode fazer é por meio de políticas públicas que possam conduzir, induzir ou motivar que o cidadão possa tomar os devidos cuidados com o futuro, hoje, mas também o governo é um grande demandador de bens e serviços. E, como tal, ele tem uma frota aí de centenas e centenas e centenas de veículos. São quase mil veículos diretamente administrados pelo Estado. E o compromisso do governador é de começar a utilizar combustível limpo. O mais disponível que nós vamos ter é o nosso querido e brasileiro etanol, que nós podemos pegar os carros flex e começar a abastecer somente com etanol. Essa já é uma orientação, um comando do nosso governador, o meu Zema, está sendo acompanhado pelo vice-governador professor Matheus, e à medida que a gasolina dos postos do governo forem diminuindo, vai passar a se usar somente etanol. Essa contribuição é muito boa e ela dá exemplo. Acho que é importante que o governo também faça, seja parte da transformação que ele quer induzir à sociedade. Ricardo? É interessante, secretário, essa questão do etanol, porque eu tenho acompanhado de perto essa discussão e li alguns estudos bastante interessantes, mostrando que o etanol, o etanol brasileiro principalmente, ainda é ambientalmente muito mais sustentável do que os veículos eletrificados. Por todas essas questões, depois de descarte da bateria, e até mesmo pelo custo, pela medida do gasto, do custo de carbono para poder produzir os carros eletrificados. Essa medida que o senhor está falando, eu acho fundamental. E aí eu queria ouvir, na verdade, uma opinião sua, não sei que não é exatamente a sua área, a sua seara, mas uma opinião sua a respeito dessas propostas e ano de eleição, e eleições municipais, então, a gente sempre tem esse tipo de proposta, de determinar os candidatos dizendo, ou prometendo, em alguns casos, que vão eletrificar toda a frota de ônibus, por exemplo. A meu ver, seria muito melhor, talvez, caminhar e desenvolver motores de etanol, ou motores híbridos, para esse tipo de transporte coletivo. O senhor acha que isso é o caminho mais adequado? A gente vê muito hoje, expectativa e realidade. Eu acho que é um futuro muito longe ainda, por mais que a gente, claro, o veículo eletrificar a frota de ônibus, hoje eu considero algo surreal. Não tem infraestrutura, é um serviço que não pode ter intermitência, o cidadão tem que ter o ônibus ali no horário, atendendo e atendendo bem. Hoje, ainda não é uma realidade possível. Em que pese eu ter acompanhado com o governador, que a CBMM em Araxá apresentou uma bateria, a base de nióbio, em que um ônibus foi carregado na nossa frente, a bateria zero carga, a bateria que roda 100 quilômetros, foi carregada em 8 minutos e 37 segundos. Se isso, se essa tecnologia puder ser sedimentada, e a sociedade toda puder usufruir disso, mas isso não é do dia para a noite, era um ônibus Volkswagen, bateria Toshiba, com tecnologia CBMM, todas essas três empresas fizeram um recorde de carregar um ônibus em 8 minutos e 37 segundos. Custo disso, a gente ainda não sabe. Como que as frotas seriam substituídas, também é algo que hoje a gente não tem essa informação. Então, minha opinião é que a melhor opção é aquela que a gente tem e o bom inimigo do ótimo. Hoje, trabalhar com o nosso querido e brasileiro etanol para sustentabilidade mais imediata seria um bom caminho. É claro que os veículos elétricos estão aí, cada dia se vê mais veículo elétrico, cada dia ele se torna mais acessível e, com isso, a gente vai vendo que a popularização dos carros eletrificados, que vão ter que ser acompanhados pelo aumento da oferta de carga também. Então, é um problema que está posto e os caminhos serão analisados. Os prefeitos prometerem isso para esses próximos quatro anos, eu acho muito ousado. 22 e 23, amanhã e depois acontece na Casa Fiat Cultura e o Estado de Minas será um dos atores desse evento. Levará propostas, mostrará projetos e caminhos. Quais são os principais projetos e caminhos que o governo vai apresentar nesse evento amanhã e depois? Bom, eu acho que o mais prático mesmo, Paulo, é o da frota de veículos. O da frota de veículos, eu acho que é um exemplo mais clássico que nós temos. Existem todas as outras áreas de governo que estão envolvidas nisso, como vai ter um BI que vai poder analisar com mais precisão como que estão esses picos aí, no caso aí dos veículos que utilizam ainda combustíveis fósseis, mas as políticas públicas estão constantemente sendo alinhadas ao Race to Zero. No momento que Minas Gerais, que foi o primeiro Estado do hemisfério sul global a fazer esse pacto de descarbonizar a nossa economia nas próximas décadas, eu acho que isso já vai ser um grande exemplo e justifica, inclusive, o evento que está sendo aqui em Belo Horizonte, prestigiando e brindando aí essa posição do governo. Foi muito importante. Agora, os carros, as viaturas policiais, ambulâncias, esses carros rodando aí sem poluir, já é uma grande entrega que a gente vai ter no CEMOV. Temos duas perguntas de espectadores e ouvintes que estão participando com a gente. O Gleiton, do Carlos Prats, pergunta de que forma o Estado pode trabalhar em parceria com o setor privado, desenvolvendo tecnologias e soluções inovadoras que contribuam para a redução das emissões de carbono no transporte urbano? Bom, recentemente nós autorizamos que a Fundação de Amparo à Pesquisa possa soltar editais exclusivos para mobilidade sustentável. Então, a pergunta vai ser colocada para que as mentes pensantes que nós temos hoje aí no mundo acadêmico, principalmente, possam nos ajudar a construir isso. O mais importante é isso, né, Paulo? A gente poder incentivar e motivar que a academia possa ajudar a indústria. E aí a gente vê a nossa maravilhosa tripse-hélice acontecendo, né? O Estado, o governo apoiando. E a indústria e a academia juntos. Esses editais da FAPEMIG, eu aproveito aqui o espaço, inclusive, para divulgar. Alguns já estão abertos, outros vão ser lançados daqui a alguns dias. Mas a ideia é que a gente possa motivar pesquisas para que essa, como a bateria do ônibus que carrega em 8 minutos e 37 segundos, que outras tantas tecnologias possam também rechear o mercado aí de alternativas. O Antônio Coivas pergunta, os pontos de recarga não existem de maneira suficiente até agora. Seria necessário muito dinheiro para se investir e colocar mais pontos de recarga, secretário? Olha, eu estive na China acompanhando o governador e os pontos de recarga são poucos até lá. A gente imagina que na China todos os carros são elétricos, não, lá a frota é 20% e em feriados prolongados a fila, imagina uma fila de carro, uma fila de chineses ali brigando, querendo carregar. Um bilhão de chineses brigando por energia elétrica. 1.4, né? Imagina se fosse 1.4 bilhão de chineses buscando isso. Não, não é. Ainda estamos nesse processo de transição de energia e, consequentemente, de infraestrutura para essa energia. Volto a dizer, se todos os carros fossem num parque de mágica eletrificados, nós não teríamos energia hoje para dar conta, para dar vazão a essa demanda. Hoje, no Estado de Minas Gerais, no Brasil, há uma carência muito grande. Os investimentos nos eletropostos são privados. Então, da mesma forma que você tem postos privados, os eletropostos também serão. Então, algumas empresas já estão investindo, alguns postos já estão colocando ali suas bombas, existem ainda carência até de regulamentação. Como que ele cobra essa energia? Você vai parar o carro num eletroposto, ele te cobra por kilowatt, ele te cobra por hora, ele te cobra por... Se você tomar um café, comer um pão de queijo, Eu te dou de presente de energia. Então, ainda falta o mercado se equalizar nisso. Ainda faltam alguns ajustes no mercado. E, quando isso ficar mais claro, os investimentos acontecem com mais facilidade também. Como ainda está meio nebuloso, isso ainda é um problema. Mas, hoje, quem tem um carro elétrico ou híbrido e carrega em casa, Uber, táxi, eu tenho conversado bastante com esse público e os retornos têm sido muito bons. Ricardo, com você. Deixa eu colocar o secretário numa breve saia justa aqui. Porque senão não tem muita graça. Senão não seria Ricardo Kers. Não seria. Não seria Ricardo Kers. Mas diga lá, Ricardo. Bom, a gente não tem, conforme todos sabíamos, o senhor acabou de confirmar, a gente não tem uma estrutura adequada. A gente não tem carregadores em números suficientes, se a gente não tem nem sequer a regulamentação adequada. Carros elétricos também são muito caros. Eles são mais caros do que os veículos a combustão comum. Não seria a hora do Estado incentivar a compra de carro eletrificado e diminuir IPVA? Não quero que o senhor brigue com o secretário de fazenda, não. Você está falando do Estado que está lutando por um regime de recuperação fiscal. É esse o Estado? É desse o Estado. Tem que incentivar vocês. Se o Estado quer incentivar a mobilidade limpa, não seria a hora também de dar um incentivo nisso? É, mas tem que medir a água e o fubá. A gente está hoje... Imagina aquela pessoa que está com a casa com o teto pingando chuva. A gente precisa medir a água e o fubá. A gente está fazendo alguns estudos em relação a isso, existem alguns estudos em vista, mas a pergunta que fica é que será que é aí que a gente perdeu a carteira? Porque as vendas de carros elétricos, se eventualmente elas não acontecerem... Vou dar um exemplo prático. Você vai hoje comprar um carro elétrico usado, tem agência que vende carro, que pergunta se quer emplacar fora do Estado. Isso já aconteceu e a gente recebe informações constantes que isso continua acontecendo. A pessoa pode até comprar e emplacar em outro Estado, mas ela vai rodar aqui dentro de Minas. A gente ainda está por entender se realmente é a redução do IPVA que vai fazer a frota aumentar ou diminuir. A redução ou aumento do IPVA pode fazer a frota ser ou não emplacada aqui em Minas. Mas se o carro vai circular aqui em Minas, ainda é uma pergunta que a resposta ainda não está tão clara ainda. Bom, a gente agora vai falar de um outro caminho, mas deixa eu primeiro dar o serviço todo do CEMOV, que acontece amanhã e depois de amanhã, na Casa Fiat de Cultura, às 10 horas. Para você participar, você tem que adquirir um mínimo de R$ 150,00 em roupa de cama e banho. Isso será doado como ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. É uma promoção do CERVAS, em parceria com a Defesa Civil de Minas Gerais. E as inscrições podem ser feitas através do SIMPLA. O Estado participa, outros atores, a iniciativa privada, a academia, participam dessa discussão que acontece na Casa Fiat de Cultura amanhã e depois. Mas Minas Gerais se destaca por atrair investimentos, particularmente na energia solar, uma energia alternativa que tem se transformado em Minas Gerais, num cartão de visitas para os investimentos em alternativas para desenvolvimento da energia. E a CelorMittal anuncia uma fábrica em Paracatu, R$ 900 milhões numa usina. As obras devem gerar quase mil postos de trabalho, mas a usina conta um pouquinho para a gente. E parece que tem recorde de produção de energia solar ou fotovoltaica em Minas Gerais. Conta essa história, você que vai contar para a gente. Pois é, Paulo, é em primeira mão aqui, o primeiro veículo que está dando essa informação. Minas Gerais agora à tarde atingiu 9 gigawatts de energia solar. 9 gigawatts. Isso alimentaria uma cidade com milhões de habitantes. É o Estado que mais produz hoje energia solar no Brasil. É o Estado, hoje Minas Gerais representa quase 20% da produção de energia solar no Brasil. Para se ter uma ideia, a famosa usina de Itaipu, famosa por gerar muita energia, pujança, dividindo ali com o Paraguai, ela gera 14 gigawatts. Nós estamos gerando quase 65% de uma Itaipu, só utilizando essa dádiva que há anos atrás era algo que era um castigo para o norte, para o nordeste do Estado. Então, o que era um castigo hoje é uma dádiva, que é o índice solarimétrico, o sol. O sol que castigava, hoje é o sol que é a redenção. Hoje é o sol que gera 9 gigawatts de energia, isso gera emprego. O Paracatu vai receber quase mil empregos, fora os indiretos. É uma usina solar, uma atuação, uma energia limpa. Ou seja, é um bom negócio investir hoje no futuro das próximas gerações. E eu acredito muito nisso, Ketzmann, também. Tem que bater a conta, tem que bater também. Tem que ser viável economicamente, tem que ser sustentável economicamente e sustentável ambientalmente. Porque, se não houver a sustentabilidade econômica, essas alternativas vão começando, viram bolha, estouram essas bolhas que a gente vê na economia década após década. Então, com a viabilidade, a sustentabilidade econômica seguida da ambiental, a gente consegue atingir esse patamar de futuro que a gente quer para os nossos filhos e netos. E essa fábrica, essa usina da Salomital, ela é um grande passo aí. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais, depois da mineração, o maior número de investimentos privados que nós temos é de energia. Minas Gerais, podia chamar, Paulo, podia trocar o nome para Energia Gerais, porque, depois das minas, nós temos também muita energia. Então, tem sido um grande ponto aí de recordes atrás de recordes. Estamos anunciando nove. Daqui a um tempo, vamos anunciar dez gigawatts. E temos muitos projetos, como esse de hoje, que vão continuar transformando o nosso estado. Kertzmann, mais uma pergunta para a gente encerrar a nossa prosa com o secretário Fernando Passalho. Nessa linha aí mesmo, secretário, o senhor falou de viabilidade econômica. Há muita discussão em torno desse modal de produção de energia, a energia fotovoltaica, não pela produção em si, mas pela distribuição, porque isso acaba onerando o sistema como um todo, acaba exigindo subsídios que vêm do sistema nacional como um todo. E a gente teve recentemente exposto esses números, e são números bastante robustos. É levado em conta para o estado essa relação entre o que carreta esse custo de geração de energia limpa, que é proveitoso, é claro, todo mundo está a favor disso, mas é levado em conta, na sua ótica, nesse custo macroeconômico, vamos chamar assim, os subsídios que têm que ser dados, que acabam sendo cobrados de quem tem a energia normal. Os consumidores de baixa renda, por exemplo, acabam pagando na conta de luz toda essa energia fotovoltaica que é produzida. Na verdade, é o seguinte, o cidadão comum, ele paga o fio, e a energia solar não paga o fio, que a gente coloca assim, o custo de distribuição. É uma regra anel, não é uma regra do Estado, é uma regra anel. E a gente, igual você me perguntou, tem mais carro, porque diminuiu o IPVA? Tem mais usina, porque diminuiu o subsídio? É uma pergunta retórica, Taquetes, mas assim, a gente precisa acompanhar esses números. O subsídio está diminuindo cada vez mais, a tendência é que isso se equalize. Agora, é preciso de infraestrutura, é preciso de transmissão. O maior problema hoje desse avanço da energia solar, um ponto de atenção que a gente tem, é justamente a infraestrutura para poder conectar essa energia na rede. E isso está acontecendo, cada vez mais a gente tem as linhas de transmissão que vão fazer o escoamento dessa energia na rede. Mas não tem jeito, não se pode fazer o omelete sem quebrar os ovos. Então, todo o processo de evolução passa por essas questões sociais, antropológicas e também de marcos regulatórios. Se foi certo ou errado, acho que só o tempo vai dizer se o subsídio merece continuar ou não. Ele está diminuindo. Tem gente que pegou a famosa GD1, GD2, agora estão pegando GD2 e com isso a gente não sabe se com a saída da GD1, que é uma mudança de tarifária de custo de distribuição, se isso vai efetivamente fazer impacto na continuidade desses investimentos. Temos mais dezenas de gigawatts homologados na NEL. Eu acho que a gente vai continuar evoluindo independente disso. o domo a gente vai